Galera, o iPhone 8 aí, lançado há mais ou menos 6 anos aí, é um aparelho que ainda pode servir para muito tipo de usuário, mas é importante você saber alguns detalhes antes de comprar, para saber se ele é ou não é um aparelho para você. Fala galera, aqui quem fala é o Clover, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E galera, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre o iPhone 8, esse aparelho aí, lançado há mais ou menos 6 anos, vamos descobrir se ele vale ou não vale a pena e para qual tipo de usuário ele seria o aparelho ideal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre design, especificações, destaques e preço. Lembrando que se você for de BH e quiser estar adquirindo algum celular diretamente comigo, o WhatsApp da loja na descrição do vídeo, beleza? Então galera, vamos parar de delongas e de enrolação e vamos para o vídeo. E bom galera, estou aqui com o iPhone 8, sei que muita gente já conhece o design dele, mas eu tenho que passar para algumas pessoas que talvez não conheçam, tá? Ele tem aqui seu acabamento de alumínio na lateral, botão de ligar e desligar e abaixo sua gaveta de chip, tá? Galera, o iPhone 8 pode tanto ser uma opção que eu uso ainda, tá? O meu é meio que um pessoal aí para final de semana, eu consegui me desligar do corporativo lá. Aqui embaixo aqui, ó, ele tem sua saída de som, entrada de carregador tipo light, junto com a entrada de fone de ouvido, aqui o microfone para captar áudio, do lado de cá o botão de aumentar e abaixar volume, e aqui aquela tecla de vibrar o aparelho ou colocar no modo silencioso, tá? Na traseira, ele tem sua traseira de vidro, muito bonito, aqui a camerazinha lembra muito a câmera do XR, e aqui na frente aqui, ele tem a sua biometria, não possui Face ID ainda, e aqui no mais sua câmera e sua interface, tá? O aparelho é bem bonito, ainda assim está bem atualizado, é interessante que esse iPhone 8 aqui está na 16.2, se eu não me engano essa é a última atualização que saiu, não sei se vai estar saindo mais aí, mas esse é o iPhone 8. Bom galera, se tratando de design, deu para ver com o iPhone 8, é um aparelho muito bonito, tá? Olha aqui o acabamento, muito bonito mesmo, já mostrei para vocês de perto, mas sim, é um aparelho que ainda vale muito a pena. Se tratando de acessórios, galera, isso aqui vai ficar um pouco inviável eu falar, já que se você estiver comprando um iPhone 8, muito provavelmente vai ser usado, então isso vai variar do usuário ter os acessórios ou não do aparelho, carregador original ou paralelo, vir com capa ou não vir com película e tal, enfim. Bom galera, se tratando de tela aí, o iPhone 8 vai ter uma tela de 4.7 polegadas IPS LCD, com resolução HD, 60 Hz de taxa de atualização e ele vem com uma proteção contra risco e poeira, meio que um gurira glaz aí da Apple. Bom galera, se tratando de tela aí, tirando o fator que é uma tela pequena, tá? O aparelho não vai deixar a desejar, tá? A gente sabe que a Apple, mesmo tendo especificações como tela de LCD, possui ótimos brilhos aí nos seus aparelhos, o aparelho é rápido, é fluido na sua interface, porém o que ele vai ficar devendo mesmo é no tamanho. Então já é importante atentar, se você gosta de um aparelho maior, se você gosta de assistir muita coisa no aparelho aí, pode ser que o iPhone 8 não seja a escolha ideal para você. Bom galera, se tratando de câmeras do iPhone 8 aí, ele vai vir com apenas duas câmeras, que é a sua traseira e a câmera de selfie, tá? Sendo aí a sua câmera principal de 12 megapixels e a câmera dele de selfie de 7 megapixels. Galera, aqui é um ponto muito interessante, tá? O iPhone tem excelentes fotos. Eu vejo muita gente que tem iPhone 6 ou que teve iPhone 6s, que tem parado na gaveta e fala, Marcos, quando eu tiro uma foto com o meu 6s e vejo, eu ainda me surpreendo demais com a câmera. Então assim, o aparelho vai ter boas câmeras. Ele não vai ter um leque de câmeras. Por exemplo, ele não vai ter uma macro, ele não vai ter uma de desfoque, ele não vai ter uma ultra angular, que é que pega uma angulação maior. Mas as que tem aqui, galera, dá para você trabalhar, dá para você fazer um videozinho, dá para você trabalhar em redes sociais aí. Galera, se você souber explorar desse aparelho aqui, ele vai te atender melhor do que muito Android aí lançado recentemente. Não estou falando que Android é ruim. Quem me conhece sabe que eu até uso um S20 FE. Mas a questão das câmeras do iPhone faz uma diferença. a questão de não perder resolução na hora de passar ali para as redes sociais, isso aqui pega muita gente. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre memória, memória RAM e processador do iPhone 8. Mas antes, vocês já sabem, se o vídeo está agregando, se vocês estão gostando do conteúdo do Clover, se você é novo no canal, deixa seu like e se inscreve, porque isso me ajuda demais. Tamo rumo aos 4 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão sempre participando, comentando, deixando o like aí, galera. Eu vejo todos os comentários, tá? E respondo todo mundo. Inclusive, a galera deu um feedback que eu estou falando muito alto, então estou buscando vir com um tom mais baixo de voz, mas tentando transmitir a mesma energia de sempre. Então não se esqueça aí de deixar o like, de se inscrever. Obrigado a todos de coração. E vamos falar agora do iPhone 8. Galera, se tratando de memória, memória RAM e processador do iPhone 8, ele vai ter 64 GB, possuindo versão de 128, até de 256, mas dificilmente você vai encontrar. E ele vai ter 2 GB de memória RAM, além do seu processador Bionic A11. Galera, eu acho que quem conhece de iPhone, se você não conhece, vai ficar sabendo agora. Mesmo com 2 GB de RAM, o aparelho tem um desempenho excelente. Não vai engasgar fácil, é um aparelho fluido demais, que vai dar pau em muito aparelho lançado recentemente aí. Então, assim, a questão do Bionic A11 é o mesmo processador que vem no iPhone 8 Plus, é um processador bom, possui 6 núcleos, mas de toda forma, é um processador que vai servir, galera. Dá sim para você estar utilizando o seu iPhone 8, ainda assim, nos dias de hoje. Se você está com a grana apertada, está pensando em adquirir um aparelho, talvez, para corporativo, ou, às vezes, até para trabalhar em uma rede social de forma mais básica, né? Não vamos colocar nada avançado ali. Dá para você usar o iPhone 8 com certeza, sem erro. Bom, galera, falado sobre isso aí, vamos falar sobre bateria, que é um ponto que pode pegar muita gente, tá? O iPhone 8, ele vem apenas com 1821 mAh de bateria, menos de 2000 mAh. A Apple tem ótima otimização dos seus aparelhos, mesmo com mAh de baixa, ela hoje tem uma das melhores baterias do mercado, mas o iPhone 8 já é antigo. Então, dependendo da saúde da bateria, o aparelho pode, sim, deixar a desejar. Então, é importante para os usuários que estão pensando em adquirir o iPhone 8, terem essa base, o tamanho do aparelho, mAh de bateria, alguns leques de foto, talvez ele não vai te atender. Mas, nas demais coisas aí, galera, igual eu já disse, eu uso esse aqui de forma pessoal, para final de semana. É um aparelho que serviria para a empresa, para quem gosta, às vezes, de trabalhar em uma rede social, para iniciar, a grana está curta, atenderia, sim. Para o dia a dia, uma pessoa que usa mais para um WhatsApp, que não tem tanta demanda de jogos, não quer nada do tipo, pô, esse aqui, galera, é incrível, está um aparelho ainda assim, se sairia super, mas super bem, galera. Questão de preço aí do iPhone 8, galera, isso aqui é mais um atrativo, tá? Isso pode variar de região para região, já que a gente está falando de usados. Mas, em BH, se você pesquisar aí no LX, ele está na faixa de R$ 950,00 a R$ 1.100,00. É um preço que vale muito a pena, que talvez você compraria alguns celulares aí, bem inferiores, novos aí, que não faria o que ele faz. Tem opção de aparelhos bons também, nessa faixa de preço de R$ 1.100,00, mas, dependendo da sua escolha aí, vai ter aparelho que é bem inferior, em vista do iPhone 8. Bom, galera, se tratando de destaques do iPhone 8 aqui, vamos falar um pouco da questão da câmera, né, que ele não vai ter um leque muito interessante, o tamanho em miliamperais de bateria. Enquanto a partida, ele vai ter um excelente preço, ele vai manter a questão de câmeras que não perdem resolução em aplicativos, e é um aparelho, sim, que ainda assim seria uma ótima escolha de custo-benefício. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Espero de verdade que o vídeo tenha agregado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, comentar o que você está achando do nosso conteúdo, tá? Obrigado a todos que participam, galera, e não se esqueça, eu nunca vou desistir, beleza? E, dependente de qualquer coisa, sempre vou estar trazendo conteúdo para vocês. Obrigado a todos que acompanham o canal. Até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho